Olá, o repórter NBS está de volta com as notícias do governo federal. O desemprego no Brasil deve cair a partir de agosto. A mensagem foi publicada hoje no Twitter do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele disse também que os efeitos da recessão não desaparecem imediatamente. Segundo o ministro Henrique Meirelles, pela primeira vez em três anos, o desemprego parou de subir em abril. E a partir de agosto, essa taxa deve começar a cair. Meirelles destaca que é preciso levar em conta que estamos saindo da maior recessão da nossa história, que deixou 14 milhões de brasileiros sem emprego. E ressalta que os efeitos de uma recessão tão forte quanto a dos últimos anos não desaparecem do dia para a noite. E o presidente Michel Temer disse que a continuidade da agenda de reformas do governo é resultado da harmonia e do diálogo constante mantido entre os três poderes. Vamos então ao Palácio Planalto conversar ao vivo com a Mara Kenup, que tem as informações para a gente. Oi, Mara. Olá, Leandro. É isso mesmo, Leandro. Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente Michel Temer afirmou que a continuidade da agenda de reformas é resultado da harmonia, do respeito e do diálogo entre os poderes. Afirmou ainda que as reformas trabalhista e previdenciária são importantes para o país e destacou que vai continuar trabalhando pela retomada do crescimento econômico. Vamos ver. Nas democracias modernas, nenhum poder impõe sua vontade ao outro. O único soberano é o povo e não um só dos poderes. E muito menos aqueles que eventualmente exerçam o poder. Sob o meu governo, o Executivo tem seguido fielmente essa determinação. Não interfiro nem permito a interferência indevida de um poder sobre o outro. Em hipótese alguma, nenhuma intermissão foi ou será consentida. A agenda de reformas é o resultado mais visível do respeito mútuo e do diálogo constante mantido entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Meu governo, você sabe, tirou do papel reformas necessárias há décadas sobre temas fundamentais para o crescimento justo e sustentável em nosso país. A presidência que busca ser democrática é aquela que conta com o apoio de uma base parlamentar unida em torno às medidas inadiáveis para transformar o presente e o futuro do Brasil. E a Comissão de Assuntos Sociais do Senado discute a proposta de reforma trabalhista que já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que traz mais informações sobre esse assunto. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. Exatamente. O relatório sobre o projeto de lei que moderniza a legislação trabalhista brasileira, ele já começou a ser lido na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, começou a ser lido pouco depois das 10 horas da manhã. E pelo acordo que foi feito lá na Comissão, hoje vai ser feita justamente a leitura desse relatório pelo relator, o senador Ricardo Ferraço. Também vai ser feita a leitura dos votos, eventuais votos em separado e aberta à discussão. A votação mesmo deve ficar lá na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, deve ficar para a próxima semana, Leandro. O texto, o relator do projeto de lei, o senador Ricardo Ferraço, ele apresenta um relatório pela aprovação total desse projeto de lei na íntegra, conforme já havia sido votado na Câmara dos Deputados e também pela rejeição total das emendas, evitando, portanto, que esse projeto de lei volte para a Câmara dos Deputados. Na tramitação no Senado Federal, esse projeto já passou pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, tramita agora pela Comissão de Assuntos Sociais e ainda deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, antes de seguir para a votação no plenário da Casa. Leandro, esse projeto de lei que moderniza a legislação trabalhista, ele foi enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional para adequar a legislação brasileira à nova realidade do mercado de trabalho, as novas relações do mercado de trabalho nesses tempos contemporâneos e contribuir também com a geração de empregos no país. Esse projeto de lei prevê, então, entre outros pontos, que trabalhadores e empregadores façam acordos com relação a alguns pontos específicos e que possam se sobrepor à legislação brasileira. Isso é o chamado o acordado sobre o legislado. Isso vale para questões, por exemplo, como parcelamento de férias, banco de horas, o intervalo de descanso e o trabalho em casa, entre outros pontos. Agora, o projeto de lei, ele preserva os direitos fundamentais do trabalhador, como o direito a férias, o direito ao FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o décimo terceiro salário e também o acesso ao seguro-desemprego. Volto com você no estúdio, Leandro. Então, aqui é o João Pedro. Obrigado pelas suas informações. E olha, empresas que querem inovar terão 20 milhões de reais para o financiamento. A empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, em parceria com o SEBRAE, vai investir nos empreendedores para ampliar a competitividade e impulsionar o acesso a novos mercados. E isso vale para micro e pequenas empresas. Esta agência de marketing digital da capital paulista desenvolve soluções para comércio eletrônico e processos de venda para indústrias, empresas de varejo e do agronegócio. Mas como quase todo pequeno empreendedor, os sócios têm uma dificuldade, financiar novos projetos. O cliente financia o desenvolvimento do software, do aplicativo que a gente está trabalhando. E nisso a gente tem um problema que acaba sendo uma solução quase que customizada para esse cliente. Então, através do investimento, a gente consegue desenvolver um produto voltando para o mercado, não só para uma solução para esse cliente. Uma alternativa para a agência do João Caetano e outras empresas resolverem o entrave do financiamento de novos projetos pode ser a iniciativa SEBRAE Embrapi, de apoio à inovação para pequenos negócios. Um programa que vai oferecer inicialmente 20 milhões de reais a juros zero para o desenvolvimento de soluções para os mais variados setores da economia. As empresas interessadas em receber recursos deverão apresentar os projetos em um dos 34 escritórios da empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial instalados em todo o país. Se for aprovado, a Embrapi financiará até 30% do custo total do projeto. Fechou, negociou, contratou um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, pode sair fazendo um projeto que tem o recurso do SEBRAE e o recurso da Embrapi para fazer. É muito mais fácil, é muito mais ágil, é muito mais burocratizado, é muito mais simples para acesso às pequenas empresas. O restante do valor do financiamento será dividido entre o empresário e o SEBRAE. A iniciativa vai ajudar a alavancar as pesquisas e o desenvolvimento de soluções inovadoras no país. O nosso papel é desenvolver esses pequenos, que são as inteligências, são as cabeças. É daí que sai a inovação. A iniciativa SEBRAE Embrapi conta com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Na opinião do ministro Gilberto Kassab, além de inovação, a iniciativa vai ajudar a gerar empregos de qualidade para o Brasil. Embrapi mostrou a sua vocação, a sua seriedade, tendo ao longo dos últimos tempos selecionado com muita precisão, bons projetos que têm dado já bons frutos para a economia brasileira. Para quem hoje busca financiamento para ampliar os negócios, essa iniciativa é muito bem-vinda. A perspectiva é que a gente consiga desenvolver produtos e olhar com inovação para o mercado. Acho que a gente parte de parar de desenvolver serviços para um cliente específico, olha para o mercado e traz inovação. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos ao meio-dia na nossa próxima edição. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho